Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 23 Versículos 13 a 22 Naquele tempo disse Jesus Ai de vós mestres da lei Fariseus hipócritas Vós fechais o reino dos céus aos homens Vós porém não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam Ai de vós mestres da lei Fariseus hipócritas Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém E quando o conseguis O tornais merecedor do inferno Duas vezes pior do que vós Ai de vós guias cegos Vós dizeis se alguém jura pelo templo não vale Mas se alguém jura pelo ouro do templo então vale Insensatos e cegos O que vale mais o ouro Ou o templo que santifica o ouro Vós dizeis também Se alguém jura pelo altar não vale Mas se alguém jura pela oferta Que está sobre o altar então vale Cegos O que vale mais a oferta ou o altar que santifica a oferta Com efeito Quem jura pelo altar jura por ele e por tudo que está sobre ele Quem jura pelo templo jura por ele e por Deus que habita no templo E quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós começamos a semana com uma proposta de purificação da nossa vivência de fé Jesus está diante dos escribas, dos fariseus, doutores da lei Pessoas sem dúvida alguma cheias de importância pelos cargos que ocupam No entanto, essas mesmas pessoas carregavam um limite muito grave A distância entre aquilo que falavam E a sua prática cotidiana O seu modo de viver aquilo que ensinavam A lição para começar esta semana É tão simples quanto exigente Autenticidade Verdade Coerência Retidão Firmeza Naquilo que nós escolhemos Para a nossa vida É palavra De vida eterna Mais um Música 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 Música